Imagino que todos aqui saibam quão caro é se você vai para o hospital, se você precisa ir para o médico aqui. E se alguém é responsável por fazer você ir, a gente busca uma indenização justamente para pagar essas contas médicas, garantir que você faça um tratamento completo para tentar voltar o mais próximo possível da sua vida antes daquele evento, daquele acidente. E uma indenização não só também para pagar as contas médicas, mas também se você não conseguiu trabalhar, pela perda da renda que você teve, pela dor e o sofrimento. Imagina, você passa por uma cirurgia, é dolorido, tem um pós-operatório, então tudo isso tem um valor. Então a gente engloba tudo isso. Essa é a questão da indenização. E como é que funciona, por exemplo, eu tenho lá o seguro do meu carro, tem indenização sobre acidentes pessoais e tudo. Mesmo assim, eu devo procurar um advogado? Deve. Porque assim, depende da situação. Eu gosto de falar, eu represento vítimas, as pessoas que não são culpadas. Mas eu gosto de sempre mencionar os dois, porque a gente não sabe em que situação que a gente vai estar amanhã. As pessoas que são culpadas, que infelizmente ocasionaram um acidente, se tiverem um seguro bom, e eu sempre falo, gente, eu não vejo seguro, não tenho nada a ver com isso, mas eu sempre falo porque quando eu represento as pessoas, eu faço melhor com os fatos daquele dia e naquele momento do acidente. A gente não consegue voltar atrás e, eu falo, escolhi as peças do quebra-cabeça, eu gostaria muito de fazer isso, mas eu não consigo. Então é importante a pessoa ter um bom seguro naquele momento. Então por isso que eu falo muito do seguro, para a gente se proteger, porque se um dia acontecer, está lá. Então se você é culpado pelo acidente e você tem um bom seguro, aí você não precisa do seu advogado particular. Você liga para o seu seguro, reporta o que aconteceu, e dentro da cobertura está incluso contratar o advogado quando for necessário, fazer o acordo e resolver tudo para você. Então a questão da defesa, você não precisa, contanto que você tem um seguro legal. Que aqui na Flórida eu gosto de falar, chama bodily injury, BI. Essa é a cobertura que você precisa ter. Agora se você é vítima, aí você precisa sim, porque o seguro, ele não faz dinheiro, vamos dizer assim, com a sua mensalidade. Ele junta, investe em outras coisas, e assim que a companhia, os donos dos seguros, fazem o dinheiro deles, os investimentos. Então eles retém o valor, eles querem pagar o mínimo possível. Então eles não vão falar para você, ah, Lili, sinto muito, ah, a policy aqui tem 100 mil dólares, deixa eu te dar os 100 mil dólares. Não, eles vão fazer, tanto que eles, muitas pessoas, eles já ligam de imediato e falam, ah, nossa, sinto muito pelo que aconteceu, aceita 2 mil dólares, entendeu? E para resolver tudo. E as pessoas que não sabem, né, acabam aceitando e depois me ligam, eu falo, mas eu ainda estou com dor. Eu falei, ah, mas você aceitou, né? Então eles tentam mesmo falar com as pessoas o mais rápido possível, para que as pessoas não tenham conhecimento, aceitam o valor irrisório e fecha o caso. Então o advogado vai, desde o começo, explicar os seus direitos para entender que você tem muito mais, né, direito devido às suas lesões do que esse valor, né, irrisório. Não, e eles fazem um terrorismo também, né? Ah, sim. Não, você me dá um statement, aí daqui a pouco você dá, não, me dá um segundo, que é para tentar forçar você a... A falar alguma coisa que vai te prejudicar. Pode ter certeza, eles são super simpáticos, no telefone, como se fossem, né, super seus amigos, para você se, sabe, se deixar soltar aqui, entendeu? E aí vocês vão começar a falar, mas você tem certeza? Aí no começo, no meio da conversa, você já está invertendo o negócio. E então, assim, é... Tem pessoas que falam inicialmente, claro, com o seguro, né, porque não sabe, mas a partir do momento que as pessoas me ligam, falam daqui para frente, só eu converso com o seguro. Você não fala, porque eu sei o que eles precisam saber mesmo ou não, né? E eu vou ter certeza que eu sei a versão do meu cliente e essa versão que vai ser apresentada. Eles não vão inverter, né, e tentar tirar uma... Isso é uma coisa muito delicada, realmente, porque a gente não sabe disso. Imagina, a pessoa, sei lá, fechou o acordo, fechou, fechou, né? Sim. Não tem como voltar atrás. Assinou, às vezes tem duas formas, né? Às vezes você não aceita, só comenta com a pessoa no telefone e eles já mandam um cheque para você. Então, assim, se eles mandam um cheque e eu já tive caso até que o meu cliente depositou o cheque, eu ainda assim consigo reverter com tanto... Às vezes você tem que devolver esse dinheiro, né? Ou às vezes no final eles vão deduzir, claro, né? Sim. Mas o que não pode é assinar o termo. Ok. Porque no termo está escrito, estou aceitando o valor de X e abrindo mão de qualquer direito daqui para frente e não posso voltar atrás e tudo. Assinou aquele termo, o seguro não está nem aí. Isso é bem interessante. Então, vamos dizer um exemplo prático, tá? Aconteceu um acidente, a pessoa está envolvida. Não vou dizer eu não, porque eu não vou chamar para mim essas coisas. Tá aí, provisito aí. É, um cara ali, um cara ali. Um cara que estava ali fazendo mal para um... Xingou uma velhinha. O cara não era legal também. Tá, esse cara que xingou a velhinha. Ele está ali, pegou o carro dele, sofreu um acidente, infelizmente teve uma lesão, machucou o ombro, bateu o carro na rua. O que ele tem que fazer? Qual é o espaço que ele tem que fazer nesse momento? Sim. Primeira coisa, ligar 911, né? O 911 aqui, ligar para a polícia. Fala, não tenha medo de seus estados imigratórios, eles não estão ali para verificar a sua situação e te deportar. Não é isso, né? Aqui as pessoas, infelizmente, se o acidente é simples, aí não aconteceu nada, você está bem, quer trocar informação, tudo bem. Mas normalmente não pega só o telefone da pessoa, porque as pessoas, não é porque você está na América que todo mundo é bonzinho. Tem muita gente aqui para tirar vantagem também, como em todo lugar do mundo. Então tem pessoas que vão dar telefone falso, que nunca mais vão te atender, e que você não vai mais achar a pessoa. Então realmente você precisa, se você vai trocar a informação, porque não é um acidente muito grave, você precisa não só do nome telefone, mas o mais importante, você tirar a foto da carta de motorista, tirar a foto do cartãozinho do seguro. Todo mundo tem que ter um cartãozinho do seguro no carro, que quando você fecha a pólice, eles te dão o papel. Ou mesmo se não tiver no carro, tem no celular hoje em dia. Aquilo é o mais importante. E aí você pode tirar foto também do carro e de tudo mais, para provar que aconteceu. Porque você não pode falar, tem um telefone aqui do João, ele bateu em mim. Não, tem que ter prova do que aconteceu. Cadê o machucado do seu carro? Então assim, eu não recomendo, mas eu sei que existe, então eu estou dando essa possibilidade. Mas voltando para o que eu efetivamente recomendo, ligar para a polícia. Porque eles vão chegar lá, eles vão averiguar não só essa informação, mas a da outra pessoa, ver se efetivamente o seguro está válido, se a pessoa está alcoolizada, se confirmar como que aquele acidente aconteceu, dar uma multa para a pessoa que efetivamente ocasionou o acidente. Ou seja, ele vai juntar as provas para você. E vai colocar num crash report, que a gente chama, que é o reporte daqui, que vai justamente juntar todas as informações que você precisa para seguir em frente. Fez isso. Se o acidente é muito grave, óbvio, hospital. Saúde em primeiro lugar, eu sempre falo isso. Não tenha medo de questão de ambulância, de hospital. É caro, é caro. Mas se o acidente é grave, você tem que se cuidar. Depois a gente resolve o resto. Tirar foto, se a situação não é tão grave, no sentido que você ainda está lúcido e consegue tirar foto do ocorrido. Se tiver testemunha, pega o nome e o telefone dessa pessoa. Hoje em dia, a gente vai falar, acredito, mais para frente, eu posso falar da mudança da lei. Mas vamos dizer, teve aquela coisa... Eu tinha o farol verde. Não, eu que tinha a luz verde. Quem que cruzou o vermelho ali? Às vezes tem uma testemunha atrás do seu carro que viu e ela vai provar o caso para você. Então, se alguém parou para te ajudar, já pega o nome e o telefone. E, por fim, liga para o advogado para lhe ajudar e aí a gente explica todo o procedimento dali para frente. Você não liga para o seguro nesse momento, no momento algum? Não. Não liga para o seguro. Se você ligar no sentido de... Ah, eu não sei. Eu tenho serviço para retirar meu carro daqui para a questão, porque senão eles vêm trazer o guinche, te levar para o pátio e tudo mais. Se você ligar nesse sentido, eu falo sempre para providenciar o mínimo de informação possível. Ah. Tá? É só tipo, meu nome é tal, eu me envolvi no acidente, esse é o meu carro. Se eles começam a perguntar, mas como que o acidente aconteceu? Você está se sentindo bem? Você fala, olha, aconteceu tudo agora, a gente conversa depois. Porque você não tem obrigatoriedade de falar em 24 horas, em 48 horas. Não tem esse prazo. Eles ficam em cima justamente porque você ainda está confuso, você não sabe o que está acontecendo e eles querem falar com você. Né? Mas não tem essa pressa. 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 O que é isso?